Oi pessoal, sou o Cristiano Seixas da Casa dos Quadrinhos. Você está no último CDQ News de 2020. A nossa equipe teve uma semana intensa de olho nas notícias relevantes do cenário nacional e internacional de quadrinhos, animação, 3D, cinema, séries, games, cultura e tecnologias para entretenimento. E nós selecionamos as melhores dela aqui para você neste último do final de ano. Antes de começar, já se inscreve aqui no canal da casa. Lembrando que os links das descrições dessas notícias estão aqui abaixo. Nós vamos fazer essa pausa de final de ano e voltar em 2021 com muitas novidades aqui para o canal. Game Awards 2020 elege The Last of Us Part 2 como o jogo do ano. The Last of Us Part 2, desenvolvi-lo pela North Dog, foi eleito o jogo do ano no Game Awards 2020. No total, levou 6 prêmios entre os 10 que tinha sido indicado. Além da categoria principal, ainda ganhou como melhor direção, melhor narrativa, melhor design de áudio, melhor atuação, melhor inovação em acessibilidade e melhor jogo de ação e aventura. Sony adquire Crunchyroll por 1,2 bilhões de dólares. Confirmando informações que começaram a surgir em outubro deste ano, a Crunchyroll publicou um comunicado oficial anunciando que será comprada pela Funimation Global Group da Sony. A plataforma, que conta com 90 milhões de usuários registrados em mais de 200 países e territórios, passa a fazer parte do grupo Funimation. Para adquirir a marca, a Sony vai desembolsar 1,175 bilhões de dólares. Apesar da compra estar decidida, as duas marcas continuarão operando separadamente. Faça matrícula para 2021 agora. Então, se você tem vontade de trabalhar com animador, modelador, ilustrador, quadrinista, escultor, para o mercado de games, animação e tudo mais, agora você tem por onde começar. A Casa dos Quadrinhos oferece cursos online ao vivo, com diplomas e certificados do curso Desenho Artístico ao curso Técnico em Artes Visuais. Você não vai só estudar, mas vai praticar, discutir e se aprofundar diretamente com professores que são renomados nessas áreas. Como profissionais da Maurício Souza Produções, DC, Marvel, Dark Horse Comics e muito mais. Faça sua matrícula antecipada e reserve sua vaga para 2021. Mandou bem, garoto. Vitor Cafage anuncia box com seis volumes de Valente. Meu amigo e ex-professor da Casa dos Quadrinhos, Vitor Cafage, anunciou oficialmente em Live Copanini o lançamento de um box com todos os seis volumes de Valente nesse início de janeiro. E junto com o box vai um super pôster de brinde que será autografado pelo Vitor. Lembrando que já faz um tempo que o Vitor fez esse anúncio de uma forma não oficial, em uma live no Instagram da casa. Junto com o grande parceiro nosso, meu amigo Léo Braca. Vitor, já separa o meu aí pra mim. Foi o que eu pensei. Alien está com série em desenvolvimento para a FX e Hulu Streaming. O presidente da FX, John Landgrave, anunciou o lançamento de uma série de TV da franquia Alien durante o evento Disney Investor's Day. Landgrave disse que a série vai misturar tanto o terror atemporal do primeiro filme do Alien com a ação ininterrupta do segundo, que foi dirigido por James Cameron. A série será a primeira história de Alien ambientada na Terra, diz FX. Aparentemente, os filmes de Alien vs Predador não contam, o que é compreensível. E a rede promete uma viagem de emoção assustadora, ambientada no não muito longe futuro. Não foram revelados maiores detalhes sobre a produção. Vamos aguardar. Lembrando que a minissérie Alien, The Original Screenplay, chegou ao final agora em dezembro. E estamos comemorando que foi um dos 100 quadrinhos mais vendidos nos Estados Unidos nesse segundo semestre. Se ainda não leu, só nos enviaram uma mensagem aqui, pois chegaram as primeiras cópias no Brasil pra gente. Filme da Mulher Maravilha estreia no Brasil esta semana. Finalmente vai estrear Mulher Maravilha 1984. A sala de cinema garante que estão tomando todos os cuidados possíveis para garantir a saúde e segurança dos espectadores. Que tal achar um horário mais tranquilo depois da estreia e conferir o hype deste lançamento? Level Up Masterclass com Sean Spitzer Unreal Engine. Agora no dia 19, participe da Masterclass gratuita sobre Unreal Engine. O nosso convidado Sean Spitzer trabalha atualmente na Epic Games, como mentor Master de Unreal Engine para empresas de efeitos especiais, animação e empresas de software. Sean é formado pelo Art Institute of California, São Francisco, onde trabalhou também como professor. Ele também deu aulas no Academy of Art Institute. Ele é colaborador de longa data aqui na produtora Ghost Jack e Sean também participou de projetos para grandes empresas, como Ubisoft Sports Media, Liquid Entertainment, 3D Black Dot e Unit 9 Filmes, por exemplo. Ele chegou a atuar na Unit Technologies, responsável pela outra importante engine de games do mercado. Só ir no site da plataforma de ensino gamificada Pátio Digital Academy e reservar seu assento virtual. Lembrando que a sala dessa Masterclass tem vagas limitadas. E agora vamos para o Disney Investors Day, anúncios da Marvel, Star Wars, Pixar e Walt Disney Animation Studios. Se prepara aí, pois o super evento Disney Investors Day veio carregado de novidades não só da Marvel Star Wars, mas também da Pixar e Walt Disney Animation. E foi uma avalanche de postagens nas redes sociais. O evento apresentou as suas produções nos próximos anos ao público e investidores. Vários filmes, spin-offs, séries originais e especiais foram confirmadas durante um dos maiores eventos do ano, diga-se de passagem. Confirma nosso resumo de todas as novidades anunciadas durante o Disney Investors Day. Começando pela Marvel, WandaVision. A Marvel aproveitou o Disney Investors Day para divulgar o trailer novo de WandaVision. Série que abrirá as portas do Multiversos do MCU, agora em 15 de janeiro no Disney+. O trailer final de Falcão e o Soldado Invernal mostra os dois heróis seguindo em frente após a aposentadoria de Steve Rogers. Mas uma grande ameaça está de volta, o Barão Zemo, e dessa vez com sua icônica máscara roxa. Teve também Pantera Negra 2. A Marvel não vai substituir o ator Chadwick Boseman, mas isso não significa que não teremos Pantera Negra 2. O diretor Ryan Coogler está trabalhando na continuação e a estreia segue agendada para julho de 22. Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura vai apresentar a heroína América Chaves. O filme se passa imediatamente após os eventos de WandaVision e vai levar diretamente para o terceiro filme do Homem-Aranha. Daí veio também Loki. A série de Loki teve seu primeiro trailer revelado durante o Disney Investor Day. A trama mostrará as aventuras do vilão após se apoderar do Tesseract e fugir em Vingadores Ultimato. Teremos uma série adaptando a saga Invasão Secreta, com destaque para Nick Fury e o agente Scrooge Talos. Iron Heart, Coração de Ferro. A série mostrará o legado de Tony Stark, inspirando uma nova geração de inventores. E a personagem é baseada no desenho do brasileiro Mike Deodato. Armored Wars. A série mostrará o pior medo de Tony Stark se tornando realidade. O que acontece quando suas invenções caem em mãos erradas. Claro que teve também Thor, Love and Thunder. Nathalie Portman será a poderosa Thor no filme. Chris Hemsworth retorna como o protagonista. Chris Pat deve aparecer no filme como o Senhor das Estrelas. Enquanto Christian Bale interpretará Gorr, o carneceiro dos deuses. Miss Marvel. Com sua produção em andamento, a série da Miss Marvel teve um vídeo de bastidores revelando detalhes da série. A série terá a atriz Imã Vellani como Kamala Khan, igual falamos aqui. E a estreia será em 2021. Série Gavião Arqueiro. A série trará Jeremy Renner como personagem título. E apresentará Kate Bishop como sua sucessora. Já She-Hulk. She-Hulk terá não apenas a participação de Bruce Bannon em pessoa, Mark Ruffalo. Mas também o retorno de Tim Roth ao papel de Abominável. Quem volta também é Blade, o caçador de vampiros. O Blade está de volta. Dessa vez interpretado por Mark Rishala Ali. Outra que vai voltar é Capitã Marvel. Capitã Marvel 2 tem estreia prevista para 8 de junho de 2022. Ela contará com a presença de Miss Marvel. Além de Theona Paris como a versão adulta de Monica Rambeau. Vai ser um filme muito aguardado. Guardiões da Galáxia. Os Guardiões da Galáxia vão ganhar um especial de fim de ano. É isso mesmo. O filme será filmado junto com o terceiro filme da franquia. E vai estrear no final de 2022. Com o volume 3 chegando aos cinemas em 2023. I Am Groot. Série de curtas mostrando algumas das aventuras do personagem apresentado no final do primeiro longa da equipe. What If. O que aconteceria se... Essa será uma animação que irá explorar as diversas realidades alternativas do universo Marvel. E teve o seu primeiro trailer revelado também. Quarteto Fantástico. Enfim eles chegaram. O Quarteto Fantástico teve seu filme anunciado por Kevin Feige. Chegará aos cinemas com direção de John Watts. O filme ainda não tem data de estreia definida. E está muito aguardado devido a decepção do filme anterior. E vem aí o Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua mostrará Mark Spector. Também conhecido como um vigilante complexo. Que sofre de transtorno dissociativo de identidade. E pode ser uma coisa bem legal para mostrar. Homem-Formiga e Vespa. Quantumania. Enfim. Homem-Formiga e Vespa. Teve seu terceiro filme confirmado por Kevin Feige. O longa trará a dupla Scott Lang e Hope Van Dyne. Enfrentando Kang, o Conquistador. E agora vamos às novidades de Star Wars. Durante o evento foi anunciado um número impressionante de novos filmes, séries e surpresas. Que irão expandir a galáxia de Star Wars como nunca vistos antes. O próximo longa metragem de Star Wars será Rogue Squadron. A história apresentará uma nova geração de pilotos de caça estelar. O novo filme de Star Wars com aclamado cineasta e vencedor do Oscar, Taika Waititi, está em desenvolvimento. A abordagem de Taika em Star Wars será nova, inesperada e única, disse Kennedy. Obi-Wan Kenobi. A série começa dez anos após os eventos dramáticos de Star Wars Vinganças do Sith. Onde ele enfrentou sua maior derrota. A queda e corrupção de seu melhor amigo e aprendiz Jedi, Anakin Skywalker. Que se tornou o mau Sith Lord Darth Vader. Vamos ver se vai ser algo tão legal quanto parece. Ahsoka, depois de fazer sua tão esperada estreia no live action The Mandalorian, a história de Ahsoka Tano, escrita por Dave Finlan, vai acontecer. Rangers da Nova República. Situado na linha do tempo de The Mandalorian, essa série nova de live action se cruzará com histórias futuras e culminará em um evento importante da história. Vamos ver como é que vai ser. Lando, o canalha favorito de todos, Lando Calrissian, retornará em uma nova série para o Disney Plus e pode ser bem divertida. Andor foi divulgado como um tenso thriller de espionagem, criado por Tony Giroir. A série deve chegar ao Disney Plus em 2022. E teve também O Acólito, uma série de mistério que levará o público a uma galáxia de segredos sombrinhos e poderes emergentes do lado negro nos finais do dia da Era da Alta República. Tem uma muito aguardada que é Star Wars The Bad Batch. A série segue os clones de Elite e experimentais de Bad Batch, introduzidos pela primeira vez em The Clone Wars. E série Star Wars Visões. Será uma série de curtas metrages de animação, celebrando Star Wars através das lentes dos melhores criadores de anime do mundo. E além disso tudo, ainda tem a Droid Story. Essa jornada da época nos apresentará um novo herói, guiado pela lendária dupla R2-D2 e C-3PO. Temos também as novidades do Walt Disney Animation Studios. As animações anunciadas foram Raia e o Último Dragão, seu lançamento é para 2021, animação quinquagésimo nono clássico Disney, Baymax, que chega em 2022, e Zootopia Plus, que também chega em 2022. Tiana chega com novas histórias de princesas, também em 2022, e Jamoana terá uma série trazendo histórias das ilhas do Pacífico, mas chega em 2023. Cular que se junta ao Walt Disney Animation e traz Yawju, em 2023 também. Encanto será o 60º clássico da Disney e chega agora em 2021, com uma história se passando na Colômbia e o trailer realmente é muito bonito visualmente. E o que vem da Pixar, para a gente fechar? A Pixar vem trazendo as suas novidades também, como a Soul, que chega em 25 de dezembro no Disney Plus. Pixar Popcorn será uma série de curtas com os personagens da Pixar e chegará em janeiro de 2021. Já Up Altas Aventuras terá uma série de animação focada em Doug, Doug Days, que chega agora em 2021 também. Já Carros, que terá uma série para o Disney Plus, chega com a sua série em 2022. Win or Lose é a primeira série animada original da Pixar, mas chega só em 2023 no Disney Plus. Luca celebra a beleza da amizade e chega já agora em 2021. Tony Red contará a história de May e as mudanças da vida, quando não consegue se controlar tantas coisas e ela se transforma num panda vermelho. Essa história diferente chegará em 2022. Buzz Lightyear contará a sua história original e chega em 2022 com a voz de Chris Evans. Bom, depois dessa enxurrada de notícias que passamos por ela bem rapidamente, esse CDQ News chega ao final e quero deixar aqui os nossos mais sinceros votos. Feliz Natal, próspero ano novo, que o próximo CDQ News em 2021 seja tão divertido para vocês que estão assistindo, ou melhor, e é um abraço de toda a nossa equipe aqui da Casa dos Quadrinhos. Até 2021! Tchau, tchau, tchau!